É hora de fábrica dos óculos e nada como começar o ano, com 50% de desconto. Maravilha, né? Que maravilha, não é, Gustavo? 50% de desconto, gente, e ainda parcelado, não é? A vista, não é? Parceladinho, até 10 vezes. Dá pra comprar, assim, ó, tudo aquilo que a gente tá precisando pra aproveitar esse desconto. Primeiro, nesse período, a fábrica dos óculos não tem o atendimento domiciliar, então tem que ir até a loja, que fica na Berlim, o número qual é que é? 832. Pra chegar ali, bem fácil, vai pela Nova York, bem na frente, assim, no final da Nova York, uma quadrinha da Benjamin Constant, super fácil de achar. E hoje, o Gustavo, tendendo um pedido meu, trouxe as armações grandes. Por quê? Porque eu agora tô numa vibe, assim, ó, gente, naquele óculos maior. A gente vai passando por fases, não é, Gustavo? Do óculos grande, de grau. Então, esses aqui vão ser meus, tá? Que o Gustavo vai colocar a lente. E, claro, que eu trouxe aqui pra vocês verem, pra vocês também, não é? Porque tem muita opção bacana. Sabe que eu já botei o olho nesse aqui, que eu achei ele lindo, Gustavo. Olha aqui, ó, gente. Eu acho que a gente podia dizer o preço com desconto, não é? Quanto esse aqui, Gustavo? Ó, esse aqui, ele vai ficar... 190. Sério? Ó, esse aqui. Vamos combinar que o óculos grande, ele também dá, assim, uma atitude, personalidade, né? Então, é esse que serve, né? É, esse aí, quanto, Gustavo? Esse aqui, 160. Ó, isso com desconto, tá, gente? Fora a lente, é armação, né? Tu viu, Carmen, que a gente tem essa... Esse marrom aqui. Tá lindo esse aí, ó. Olha a lateral dele. Não, ele é lindo, hein? Não, e óculos que não falta, modelo de óculos que não falta, né? Esse aqui também tá bonito, ó. Olha que lindo, gente. Sabe que esse aqui, logo que eu comecei a fazer as propagandas da fábrica dos óculos, eu tinha aparecido com esse de lá. Que até foi a tua mãe que me sugeriu. Boa, né? Ela gosta desse tipo de óculos. Ah, ela sabe tudo. A Tânia sabe tudo. Esse aqui, ai, que lindo. Olha aqui, né? Tu viu, olha, a lateral dele acompanha a parte transparente toda. Não, ele tá bárbaro. É lindo mesmo. Gente, é um mais lindo do que o outro. Como vocês viram, fiz questão que o Gustavo dissesse os preços, porque os preços são acessíveis. Claro que uma promoção, não é? Tô botando 50%, tu pode ter mais do que um. Claro, com certeza. Por isso que eu tô fazendo dois, Gustavo. Porque o óculos é aquela coisa assim, ó, tu tem que ter uma reserva, né? Tá, e tu viu a brincadeira daquela que eu fiz na loja, né? De botar ele e mexer. Ele me ensinou e eu tive que fazer tudo por vídeo com ele. Assim, ó, gente. Porque o óculos não pode apertar a bochecha. Não pode apertar a bochecha. Porque se a gente, olha como não apertou a bochecha. Se a gente vir, não sobe. Ele não pode subir aqui. Mostra em ti que eu acho que no teu rosto tu consegue ver. Tem alguns que a gente coloca, cara. E ele acaba mexendo. Ela vai falar, ele levanta. É, daí não fica bonito, né? Não, ele tira de foco, né? É, além de tira de foco, eu pensando só na parte estética. Na parte estética, mas tira de foco e a pessoa acaba se incomodando, né? Então tem que ser bem escolhido. Tem que ser bem escolhido. É claro que a gente conta com a orientação dessa equipe que sabe tudo de ótica. E também de saber o que combina mais pro nosso rosto que a equipe da fábrica dos óculos. Isso aí a gente tem de sobra, né, Carla? Vá? Experiência aí. Experiência, conhecimento, laboratório próprio. Ai, que lindo! Esse aqui tá show, velho. É, combinou com o teu cabelo, né? Combinou mesmo. Lindo, né? Isso aí. Olha, Gustavo arrasou nas escolhas. Acho que ficaria com todos esses aqui. O que é que tu acha? E assim, ó, gente. Nosso recado tá dado. Depois não digam que a gente não avisou, né, Gustavo? Tem que aproveitar, né? A hora é agora. Pra comprar o óculos de grau, pra comprar o óculos solar, pra comprar aquele óculos reserva que tu quer deixar em casa, talvez até num custo melhor. Aproveitar até fevereiro. Vai lá, faz em 10 vezes. Isso. E compra tudo com 50% de escolha. Aproveitar até fevereiro que a gente vai fazer a nova coleção, né? Então tem que limpar a loja. Limpar a loja. É isso aí. Então, vão na fábrica dos óculos, porque lá a gente encontra sempre as melhores marcas, os melhores preços e o melhor atendimento, né? Semana que vem tem mais? Tem mais.